Fala galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o Lázaro e nesse vídeo eu quero pegar um gancho numa notícia que saiu Cara, 4 moleques torraram aí mais de 2.500 reais em FIFA Points Pra tentar montar um time melhor Mano, seria cômico se não fosse trágico Vamos falar um pouco sobre essa notícia e eu quero mostrar algumas coisas que eu já venho falando aqui no canal já há algum tempo Então se você é novo por aqui, aproveita pra se inscrever, ativa as notificações e vai deixando logo o seu joinha E se você quiser receber aí o nosso conteúdo em primeira mão, diretamente no seu privado Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da nossa lista VIP Clica lá e pede pra fazer parte, beleza? Vamos primeiramente aqui, dar uma... Agora vai Vamos lá A notícia é essa daqui, tá? Saiu no portal da UOL E os pais, olha só Meus filhos fizeram a nossa... Zeraram, né? Esvaziaram a nossa conta bancária jogando FIFA Pai inglês Quatro crianças torraram aí cerca de 2.600 reais abrindo pacotes Detalhe, eles são da plataforma Nintendo Switch Pegando um gancho aqui, na parte mais importante Galera, isso é insanidade, é loucura Assim, por parte, é culpa da EA, tá? Por ser tão mercenária e falar assim Olha, pra você ter um time melhor, você tem que gastar FIFA Coins Por outro lado, tem a burrice dos pais de deixar o cartão salvo De deixar a forma de pagamento ali Cara, com criança, você não brinca Porque, no caso aqui, né? Eles se sentiram arrependidos e tal Eu não acredito que eles tenham feito por maldade Mas criança faz, cara Criança faz cada coisa que até Deus duvida E assim Os pais até repudiam aqui Tem uma parte aqui, ó Cadê? Cadê? Aqui Essa parte aqui que eu queria destacar Essa parte pra mim da matéria foi a melhor de todas, tá? Você paga 40 libras Cerca de 190 reais Sendo que o trouxa aqui pagou mais de 350 Quando saiu o jogo Que é muito dinheiro por si só Mas a única maneira de obter um ótimo time É essencialmente o jogo de azar Afirmou o Willi Então isso vem de encontro Com aquilo que o pessoal já tá praticando na Bélgica Em outros países da Europa aí Onde os Fifa Points estão sendo proibidos E se a EA não ficar esperta A principal fonte de renda dela Está muito Muito ameaçada mesmo, tá? Ela vai ter que pensar alguma coisa Pra resolver isso daí Galera, olha que loucura Olha que loucura Olha o time que eu tenho aqui Não investi nem um centavo em Fifa Points Graças a Deus Me orgulho muito disso Quem acompanha o canal sabe Que é 100% com o trade Mas, mano Deu muito trabalho Muito trabalho Pra poder chegar Nesse time Sendo que eu tenho aqui 1.336 jogos 1.336 jogos Se você arredondar ali Tem vários jogos que eu quitei Pra poder fazer aqueles DMEs de lealdade Vamos arredondar pra 1.200, tá? Vamos colocar aí que eu quitei mais 100 Estava perdendo Estava puto Que eu quitei mais 100 Então estamos falando aí de 1.100 jogos Cada jogo dura em torno de 14 minutos Vamos arredondar pra 10 minutos Em cima disso daí Vamos dividir por Por 60 Cara, são 183 horas jogando Isso daqui, meu irmão Eu tô te falando que eu tava jogando Jogo mesmo Agora, pega o meu foco maior no game Que é o trade Imagina quanto tempo da minha vida Que eu dediquei a esse Fifa 19 Menos mal, né? Que eu monetizei isso através do curso Através do canal Através da venda de coins Consegui ganhar uma grana em cima disso Mas tem muitas pessoas que só jogam Só se diverte Ok, isso não tem nada de errado Por outro lado Por outro lado Eu me dedicando a um game Eu esperaria ter um time muito pica Muito pica mesmo Com todo esse tempo dedicado ao game Só abrir um parênteses aqui Pra gente poder fazer uma pequena comparação Deixa eu ver se eu acho o game aqui Deixa eu ver se tá pegando bacana aqui Olha só Grand Turismo Esporte Comprei no lançamento Paguei R$ 190 no lançamento E assim Comecei a jogar Os outros Grand Turismo Eram bem difíceis de você conseguir pegar Que esse carro mais top Mas esse daí veio com sisteminha De você fazer login e ganhar um carro E aí é bem aleatório E vários carros muito pica Eu ganhei sem jogar Quando eu jogava em pouco tempo Quando eu comecei a jogar Em pouco tempo Eu estava com mais de 5 milhões de moedas Dentro do jogo Então olha pra você ver a diferença Mas entenda o seguinte O Grand Turismo Grand Turismo Esporte Não tem microtransações Eu não coloco dinheiro de verdade nesse jogo Ou seja A empresa vai querer que eu continue jogando Agora o FIFA Dentro do FIFA Quanto mais a EA dificultar Isso é normal do ser humano Gente eu não estou criticando Cada um O dinheiro é seu Você faz o que você quiser Mas é algo que a gente tem que tomar cuidado Porque a médio e longo prazo Isso pode destruir o FIFA Porque o único foco da EA é esse E a gente tem que fazer alguma coisa Para combater isso Imagina só Você pega o jogo E a única forma que você tem de evoluir Tanto que eu joguei o 18 Eu não consegui fazer quase nada Finalizei ali com o timinho de merda Que cara Eu tinha um Aiko Um Aiko Que mesmo assim era o Schumelker Aquele goleiro Que eu tirei num pack De garantia Aiko Fudido lá Que eu fiquei muito invocado Era o único que eu tinha O resto Só jogador O mais caro que eu tinha Custava 100 mil Nesse daqui Eu consegui algo melhor Mas imagina aquela pessoa Que ela não sabe fazer trade Aí ele começa a jogar Aí ele tá com o time em todo ouro Aí ele vai lá Deixa a pessoa ganhar Uma, duas partidas Aí na terceira Ela já manda um time melhor Um time bom Para jogar contra esse cara Aí o que o cara vai pensar Pô Se eu tiver um time bom Eu vou poder bater de frente Com esse cara Qual que é a forma Mais rápida De você Montar um time bom Dentro do FIFA Ultimate Team Comprando moedas Aí ele não deixa E a maioria das pessoas Nem sabe disso Ou então não tem Confiança para poder fazer isso Os meios normais Dentro do game São os FIFA Points Eu não faria isso Eu compraria moeda Muito mais inteligente Do que você comprar os FIFA Points Porque você decide O jogador Ou você faz trade Só que para você fazer trade Primeiramente você tem que ter Um conhecimento do mercado E é aí que muitas pessoas Acabam travando Então o caminho mais rápido Mais acessível Continua sendo Os FIFA Points Onde os moleques Gastaram lá Torraram né A grana Da família toda Cara Imagina isso acontecendo Dentro da sua família Como que você Se sentiria Imagina só Você pegar A renda ali Do mês Pegar a renda do mês E ver tudo Sendo pulverizado Dentro do game Agora Nós vamos voltar aqui Dentro da matéria Tá Cadê 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 Aí aqui fala né Da polêmica Dos loot box Que foi Proibido Na Na Bélgica E tal Mas eu acho que ele Não vai Não vai falar Os meninos Cara Queriam tirar O Messi Queriam tirar O Messi Me parece que eles Não conseguiram Então eles gastaram Mais de 2.500 reais Pra tentar Tirar o Messi Nos packs E os caras Não conseguiram Mano É muito complicado É muito complicado E nem vai conseguir né E nem vai conseguir Todos os packs Que eu abri até hoje Aqui Tirei ali o que O melhor em termos De overall Foi o Mbappé E na época Valia menos que 500 mil Menos que 500 mil Coins Então assim galera O que que a gente tem Que colocar em mente Quanto mais a gente Fortalecer Né Os FIFA Points Pior Pra todo mundo Pior Pra todo mundo Então assim Ah Compra o FIFA 20 Ou não compra o FIFA 20 Mano Compra Eu acho que sim Eu não acho que o FIFA 19 Tenha sido um jogo Tão ruim Tá Eu acho que A galera Tá muito overpower Em cima disso Tá Batendo muito forte É um jogo Quebrado Fato Sem servidor Fatíssimo Que favorece Algumas contas Mas Fato ainda Não tenho o que questionar Mas Eu particularmente Principalmente Quando é offline Quando é Não offline Mas quando não é dentro Do Ultimate Team É um game De boa Pra você poder brincar Pra você se divertir Fazer alguns campeonatos Com a galera É bem de boa O problema é Quando você entra Dentro do Ultimate Team Que não tem uma estrutura Pra poder Comportar A quantidade De jogadores Que nós temos Então assim Compro o FIFA 20 Mano Todo mundo vai comprar Tá A maioria da galera Vai comprar Vai ter alguns Que vai falar Que não Eu não vou comprar E tal Mas se ver Que o jogo Tá mais ou menos Já vai mudar de ideia Já vai comprar Isso é normal Normal Todo mundo quer se divertir Jogando um game De futebol E Cara É unanimidade Não tem Eu tentei jogar PES Meu Deus Várias pessoas Tentaram jogar PES Meu Deus Tomara Que o PES 2020 Venha Bom Também Tomara Que venha Bom Pra criar Uma concorrência Pra fazer Um barulho Ali E de repente A EA Mover Essa bunda Grande dela Pra poder Fazer algo Que preste Porque Ficar só Atualizando o jogo Atualizando o jogo Ninguém Merece Beleza Galera Essa é a minha Revolta Esse é o meu Recado Tá Deixa aí O seu comentário Vamos compartilhar Esse vídeo Com a galera Pra gente Fortalecer Todos os vídeos De crítica Galera Sim Todos os vídeos De crítica Relacionado ao FIFA Mano Eu vou lá Escuto Pra ver se o cara Não tá falando Bobeira E já deixo o like Se eu vejo Que o cara Joga o game Eu já deixo o like Uma coisa Que infelizmente Tá acontecendo No mercado E a gente Tem que tomar cuidado Quanto a isso É Pessoas Que Não jogam O game Fazem vídeos Pra poder Simplesmente Ganhar views Em cima disso Assim O canal é do cara O problema é do cara Não tem muito o que fazer Mas eu particularmente Eu opto por não seguir Essas pessoas Acompanhei Durante um tempo E depois que eu manjei O que que tava acontecendo ali Meu irmão Sai fora Não faz sentido Eu acho que assim Quem tem direito de criticar Quem tem direito de descer a lenha É quem realmente joga Quem tá empenhado Em cima Daquilo ali Então vamos fortalecer Essa comunidade aí Vamos mostrar pra EA Mais uma vez Eu acho que é impossível A EA Não saber o quanto A gente tá insatisfeito Com o game dela Mas vamos fazer Nossa parte aí E vamos levantar Essa bandeira Beleza? Galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um forte abraço Tchau Fui Tchau